Então, eu tenho aqui uma outra dúvida de Samuel, ele pergunta assim, Tiago, qual o valor da documentação? Samuel, não sei de onde você está falando, certo? A documentação varia um pouco de Brasil para Brasil. A gente tem um Brasil que são 27 Brasis, na verdade, né? Então, por exemplo, aqui na minha cidade de Feira de Santana, a gente tem em torno de R$240 o alvará sanitário, em torno de R$800 o CRT, o Certificado de Regularidade Técnica do CRF, e a gente tem em torno de mais uns R$600 da CDL, né? Que aí vai fazer toda a documentação fora o contador, beleza? Então, basicamente, a gente tem em torno de R$1.500 esse inicial, e mais um trocadinho da Anvisa, que a Anvisa agora é o preço único no Brasil todo, que deve gerar em torno de R$600 a R$700, certinho? Então, de documentação, em torno de R$3.000 por base, e aí tem o valor do contador, que você vai pagar para ele abrir o seu CNPJ, tá bom? Mas aí isso varia um pouco de um Brasil para o Brasil. Ah, Vitória da Conquista, olha, pertinho aqui também na Bahia. Pertinho não, eu estou quase 500 quilômetros daí. Pois é, Matheus Rebosa, grande abraço. Andressa, então vamos lá. Opa, está gostando do vídeo? Dá o joinha aí, tá bom? Se inscreve no canal e me acompanha também lá no Instagram, arroba Thiago Miranda Farmacêutico, tá bom? Olha só, eu também pensando em ficar mais próximo de você, eu abri também um canal aqui no Telegram, então procura lá, Thiago Miranda Farmacêutico, tá bom? No Telegram me acompanha também, que aí lá eu posto diariamente coisas do meu dia a dia, coisas que você vai aprender muito na farmácia, tá bom? Beleza? Ah, e não se esquece não. Se você quer um curso completo, aprenda com quem faz de verdade na prática. Então, eu vou te apresentar o meu curso, como montar uma farmácia.com. Acesse também o site aí, como montar uma farmácia.com. Não se preocupe, está tudo na descrição, tá bom? Mas se gostou do vídeo, dá o joinha, participa aí, toca no sininho para que você não perca nenhum conteúdo, tá bom? E fica acompanhando que não acabou não, tem muito ainda por aí nesse vídeo, tá bom? O que fazer, Breno Rocha pergunta assim, Thiago, o que fazer quando tem muita concorrência? Abaixar o preço seria uma solução? Olha só, o que acontece, Breno? A gente tem uma adagia, né? Acho que o nome certo é esse. Um adagio, né? Um ditado popular que fala assim, o preço atrai, mas não retém, certo? Então, o preço atrai, mas não retém, ponto. Então, é bom você fazer uma publicidade com o preço, então você bota aí um preço bem agressivo, um desconto bem grande para o cliente vir para você. Principalmente se você é novo e está entrando no mercado, você bota um preço bem grande que aí você atrai muitos clientes. Porém, o seu atendimento, o seu diferencial, a sua atenção com o cliente é que vai fazer com que ele fique, porque às vezes ele pode comprar aquele produto e ir embora e não voltar mais. Então, o preço, ele atrai o cliente, mas ele não retém. Então, só o preço, por só preço, você vai ser mais uma farmácia que infelizmente vai falir. Então, você precisa sim botar um preço condizente com a realidade do mercado, certo? Porém, você precisa ter um algo a mais, um atendimento de qualidade, um atendimento adequado. Você precisa ter um profissional referência farmacêutico que vai ajudar e auxiliar aqueles clientes, tá bom? Então, precisa ter esse cuidado adicional, que não é só preço que vai trazer o cliente, tá bom? Beleza? Manu pergunta assim, Thiago, a Anvisa é quanto? Olha, Manu, a Anvisa, a Anvisa, ela tem uma variação de preço. Então, ela tem o que a gente chama de empresa de pequeno porte, microempresa e pequeno de grande porte e médio porte. Então, normalmente chega de R$200 a R$1.000, tá bom? Então, o primeiro de cara, logo, ela vai te dar o valor aí próximo de R$1.800, e tarará, ela vai te dar o seu valor exato, exato, hoje, certo? Mas vai ser próximo de R$1.000. Esse valor, se você quiser logo o documento rápido, você paga logo, mas se você não quiser, você manda um documento para lá, que eu sugiro, né? Em dois, três dias ele te responde e ele pede a documentação extra e você prova que sua empresa é de pequeno porte, de médio porte, e aí ele cobra o valor conforme o porte da empresa, tá bom? Já que você tocou na documentação da Anvisa, é uma coisa boa para a gente esclarecer agora que desde 2014, 2015, a Anvisa, ela não obriga mais ter renovação anual. Então, quando a empresa que vai fazer uma renovação, ela só dá entrada na Anvisa uma vez e aí não precisa dar entrada novamente, tá bom? Então, não precisa renovar todo ano, já é uma vantagem. Então, você já não tem um gasto adicional todo ano de essa documentação da Anvisa. Você precisa renovar o alvará sanitário da Vigilância Sanitária Municipal e você precisa renovar o CRT junto com o CRF, tá bom? Beleza? E aí 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 E aí